Cê é louco, mano? Ô, mano, não dá pra passar aqui não, hein? Pô, deixa eu passar aí... Salve, salve, galera do canal! E aí, vocês estão de boa? Deixa o seu like, se inscreva aí no canal, cara, não? Se inscreve no nosso canal aí, deixa o like, Presidente Brudente é novo, galera, do YouTube, hein? Galera, minha folga hoje, hein? Estava visitando vocês aí, galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo, e vire aí um fantasma, Presidente Brudente! Temos tudo, galera! A menina J.K. Maravilha, maravilha! Se inscreve no canal! Caramba, mano, que bagulho é esse aqui, mano? Aqui na rua, no centro, mano? Cê é louco, mano? Ô, mano, dá pra passar aqui não, hein? Caramba, mano! Ô, deixa eu passar aí, tio! Não! Manda um salve pro canal! Salve pro canal Shape Simetria! Canal Shape Simetria! Falou, falou, salve pro canal! Aí, galera, era o Tchek, era o Tchek, a galera! Um salve aí! Cara, louco, mano! O bagulho lá fez sucesso! Foi, foi top! Manda um salve pra quem deixou um like lá! Fala obrigado aí pra galera! Obrigado aí, rapaziada! Tamo junto, é nóis! Valeu! Falou! Boa noite aí, Tchek! Se cuida, hein! Se cuida aí, irmão! Vai com Deus! Falou! Deixa o like no canal, pessoal! Inscreva no canal! Falou! Al's até a próxima! Após a próxima! Tchek! Tchek!